oi gente aqui estamos para mais um vídeo com duas brincadeiras diferentes, cartas pokémon diferentes e uma coisa muito mais legal diferente várias brincadeiras diferentes óculos 3d se quiser olha aqui vermelho e azul a gente consegue os dois se eu ver dá para colocar os dois óculos na lente consegue dá não dá não deixa eu ver fica no meio hoje fica no meio pera pera tá ó aqui legal e aí o que é que você vai mostrar para a galera hoje hoje é fácil hoje eu vou mostrar sabe o que eu ganhei carta nova é carta nova do que a a cartona pokémon é assim é tá vendo e ó é de verdade é é tem um verso e a frente e como é o nome desse pokémon aí é o raiquaza m raiquaza é m raiquaza sabia que tem o raiquaze box é preto raiquaze box e também tem uma uma cartinha aqui nova que vocês não vão acreditar qual é aquele gx é é sabia que gx eu tava achando que x era mais forte do que a gente sabiam disso eu não sabia não eu sabia porque meu amigo rafa batman ele me disse que tem carta porque eu não eu tenho um cara eu tenho um cara eu tenho um cara eu tenho um cara eu tenho um monte eu já comprei um monte de kit eu só eu comprei uma lata e um kit um kit da lunária acreditem olha essa energia essa energia muito poderosa esse aqui é forte lorantes gx lorantes gx esse daqui eu troquei lorantes gx esse daqui é tipo estrela camerupt é camerupt olha aqui olha aqui aí essa energia é tipo estrela energia em color dupla é isso aqui o gx não zigarde 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 gx olha aqui o número que eu tenho achei achei se eu gostei lunala gx também quer ver o que eu achei cadê 1 2 3 não vou mostrar não vai por que então tá 1 2 3 e aí ah é o zoroark gx zoroark gx mega evolução de outro em pokémon quanto mais evoluído mais o que mais o que ele pode fazer mais forte ele fica ah então agora vamos começar a brincadeira que vai começar agora brincadeira de que? a brincadeira de nerf pera ainda não ainda não vai começar não porque ainda tem que mostrar aqui ó ah o seu óculos 3D não mas legal nesse livro daqui tem imagens Hot Wheels 3D hum é só colocar aqui o óculos e depois ver aqui 3D uai tá saindo na imagem olha aí pela câmera legal não é? é no vermelho é nos dois legal não é? agora vamos ver aí olha aí no azul olha aí no vermelho solta da tela solta da tela não é? cuidado pro não avassar eu comprei isso ontem ontem não eu comprei ontem não foi ontem mesmo ah é? eu comprei domingo aí ó legal gostou das imagens? hum hum o tio eu ouço parece que tá saindo da tela mesmo é? sabe que a gente pode usar esse óculos 3D pra ver vídeos em 3D também na computadora? cinema! cinema! é cinema a gente pode assistir no cinema lá eu vou assim sabia que ontem eu assisti o filme Jurassic Park? é mas foi Jurassic World Jurassic World que tinha um Tiranossauro aquele foi o mais grave teve um o o o Indoraptor isso Indoraptor Indoraptor porque tinha sabe o que? tinha tinha é uma mistura do Indominus Rex com o Raptor uou que legal olha aí no vermelho legal não é? hum hum qual ficou melhor? esse daqui não foi? é ele solta bem da tela é ó esse daqui fica bom o que ficou melhor foi esse daqui 3D 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 é muito legal não é? hum hum última página é o Monster Truck Amarelo uma duas novidades prontas guarda aí por favor abriu o metal e agora? a gente vai fazer o que? Nerf pega ali todo gente ó a gente já tá pronto pra brincadeira de Nerf gente aqui a gente tá pra mais um vídeo mas só que a gente teve que cortar porque os dardos caíram então agora a gente vai continuar ó a brincadeira é assim primeiro joga o dado tem mais uma novidade ó dentro desses dardos verdes verdes tá mais pesado então quer dizer que tem imã aqui dentro imã é? é e também pode acertar os alvos com mais potência e dura deixa eu ver aqui me dá outro será que eles vão grudar? não grudar não aí grudou é é você colocou imã dentro dele? é é haha é legal não é? aqui um lado vai 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 grudar outro lado vai repelir ó aí tá vendo? tá mexendo aí grudou pega a bússola aí por favor bússola? você quer mostrar a bússola? não aqui eu quero mostrar uma coisa muito legal pro pessoal tá bom a gente tem que cortar de novo porque a gente foi pegar a bússola e agora olha o que vai acontecer eu tô controlando hehehe ah a bússola ficou doida por causa do imã que tá nos dardos haha que legal a bússola ela é atraída para a força magnética mais próxima é agora perdeu de lugar agora perdeu de lugar pra praticamente essa brincadeira primeiro eu tenho que mostrar o status não primeiro a gente vai jogar o dado jogou o dado tirou quanto? um tirou um quer dizer que você tem uma chance de atirar para acertar o alvo é tô porque eu escondi muitos alvos pela casa isso exatamente então só vai ter uma chance para acertar um então só vai ter um ponto se pegar outro número quatro quatro vai ter que ficar com quatro chances se tirar um de novo não vale é uma chance não vale o que? é uma chance não valeu porque já tirou sim mas você tá mostrando como é que joga é é se tirou um é uma chance é se tirou um é uma chance e ó tem uma chance três chances então vai ter três chances então vai tomar três chances quatro 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 chances tá então bora começar a jogar é e depois de fazer isso vocês pegam o earth depois atira mas tá descarregado é eu vou começar com esse dado aqui que tem imã não eu vou começar com os outros esse eu vou deixar para o final porque assim é ninguém vai saber que eu tenho esses dados de imã que vão acertar melhor por que vão acertar melhor? porque tem mais potência e também é mais pesado e tem mais força tá certo então tem mais força jogue o dado para ver quantas chances você vai ter não, primeiro você por que ele primeiro? porque você já tá aí? é então tá depois eu vou fazer não sou eu gente eu vou fazer uma coisa muito legal ó cinco chances cinco 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 chances certo então eu vou ter cinco então eu vou ter cinco pontos cinco chances e acertar os alvos que alvo que você vai tentar acertar? aquele assim de perto? é só mirar errou já foi uma chance aqui eu ganhei esse lance de aniversário que é duas chances já foram duas chances agora vou ser bem mais fácil você já sabe que tá o dado? pode quitar os dois não caiu esse olha aqui bora lá terceira chance três chances e nada de derrubar nenhum alvo não é porque eu ia mirar primeiro mas que eu fiz uma besteirinha não só derrubou o alvo isso daqui é móvel quarta chance quarta chance tá longe hein? acertou um falta uma chance agora olha quantos alvos tem aqui um dois e acertou mas não caiu é mas se acertar já era então cinco você fez dois pontos e cinco chances é é é isso? aham não se acertar no grandão porque agora vai vir as regras agora que vem as regras? ó é se acertar no grandão é pegar mais pontos com você vai fazer mais pontos se você quiser acertar no grandão não faz muito sentido isso não e se acertar no pequeno pega mais pontos ainda se acertar no pequeno pega um pouquinho de menos pontos se acertar nos danones pega muito mais pontos do que o pequeno ali ah é? tá bom porque os danones são mais pequenos são menores me dai a câmera por favor pronto pronto agora é minha vez de jogar o dado tá me vendo aqui? tô vou jogar o dado aqui ó seis 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 chances? seis chances eu vou pegar o azul azul? um azul cara eu tenho seis chances agora para derrubar os alvos você não tem chance de me derrotar tem você acertou dois de cinco eu tenho seis chances acertou eu esqueci de travar trou quatro de três errou não consegui eu já joguei o dado e já jogou o dado foi? aqui não deu seis também foi? não olha aqui eu não tô vendo nove ah deu nove foi? sim o dado tem seis lados e deu nove tá certo então você tem nove chances para acertar os alvos é isso é? é esqueceu deixa que eu coloco pode ser aí mesmo um muito bem acertou o primeiro 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 agora procurando mais alvos vou acertar aquele bicho da frente segunda chance já foi um de nove você vai ver eu derrotei eu quase derrotei vocês você não conseguiu então dois de nove mas já foram três né? dois de três então eu tô vencendo de vocês dois em três boa três em quatro quatro em cinco quatro em cinco quatro em cinco seis em sete seis em oito só falta uma sete em nove eu tô ganhando porque esse daí tem muitos pontos e aqui também eu tô ganhando por enquanto eu acho que você ganhou o jogo você ganhou porque você tirou sete em nove é certo? aham acertei é as suas balas mágicas é balas mágicas eu quero testar uma coisa vamos ver vamos ver se atira essas balas atira como? porque assim se 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 não se vê se não fica preso no gancho porque essas balas aqui são muito boas são muito boas pra atirar cara pra onde você vai atirar viu? não soltou oxe deve ter ficado preso você encaixou demais aí o ímã impediu da bala sair do bardo ó não foi pra lugar nenhum não é é quer ver que eu consigo tirar até no pé? no teto quer ver? eu consigo atirar daqui até o teto é é pra não acertar no lustre viu? eu sei acertou no teto viu? agora eu acho que você não acerta no teto? eu sou do tamanho do teto praticamente nossa eu levantando o braço e já estou tocando no teto tem e aí e aí terminamos o jogo? vamos ver se eu vou tá contando pra você viu? pra mim? brincadeira bateu ali recositeou depois bateu ali depois veio pra casa muito bem muito bem e aí terminamos? aham eu também tenho que contar uma novidade pra vocês é o que? dos dedos? não ó é eu estou pensando aqui mais um livro pra vocês que é de história compre esse livro agora porque esse livro vai ser o mais legal de todos mas você nem escreveu ainda o livro? como é que você está vendendo já? ah sei mas eu estou pedindo pra comprar porque só depois que eu fiz tá aí faça pré venda é pré compra é sim como é a história? como é a história? é era uma vez um é um dragão de eletricidade humm ele gostava muito de briga ele venceu o dragão de fogo venceu o dragão não venceu do pássaro de fogo venceu o pássaro de gelo venceu do pássaro de lava venceu também do pássaro é de bala humm aí o único passo que ainda que ele ainda não marcou é e depois ele ainda não marcou a luta para vencer o dragão do pássaro de água aí essa história pássaro de água contra dragão de choque é e depois eles lutaram bastante treinaram 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 aí o pássaro de fogo e de bala eles estavam torcendo para o dragão de choque choque então eles aí o dragão de choque lutou com o dragão o pássaro de água aí depois lutaram e lutaram e lutaram aí depois quando lutaram sabe quem venceu o o o o dragão de eletricidade aí quando ele venceu ele recebeu o troféu dos dragões rei aí ele foi o rei dos dragões aí foi pro gelo visitou militou e visitou e depois ele venceu todas as lutas e depois enfim da história tchau gente até o próximo vídeo valeu